Cara, vamos lá. Eu quero falar pra vocês uma coisa que eu estou com um problema. É teu problema, Daniel. Eu estou com um problema. É o problema do André. Do André. Não é da Chipart nem do Jonathan, é isso. Essa placa é minha. Do André. Essa placa é minha, André. Não é minha, nem da Chipart. Pessoa física. É uma placa que eu ganhei de presente há uns anos atrás. E eu não tenho o que fazer com essa placa. E eu já levantei a enquete. Será que a gente faz um vídeo botando fogo nela? Será que a gente amarra no carro e vê quantos quilômetros ela aguenta até largar o capacitor? Essa é uma boa. E aí eu fiquei pensando assim, cara, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer com essa placa? E eu tive uma ideia. Já que a placa é minha, pessoa física, CPF, eu falei assim, cara, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar a lista de membros do canal e vou escolher uma das pessoas que estão nessa lista de membros e vou dar essa placa de presente. Vai ser uma caridade agora? E aí o que eu pensei? Deixa eu virar membro aqui. O que eu pensei? Eu vou virar um membro? O que eu pensei? Eu pensei que os floquinhos supers teriam peso 1. Eu pensei que os floquinhos gold teriam peso 2. E que os floquinhos diamante teriam peso 5. E aí eu bolei uma lista. Tanto que eu peguei a lista das pessoas que viraram membros agora. E todos os nomes de todos os outros membros, menos os floquinhos lead. Menos os floquinhos lead. E como vocês podem ver aqui no monitor 2, nós temos uma lista aqui. Ah, você pegou a lista de floquinhos super. Floquinhos super. 799 pra cima. Super pra cima. Super pra cima. E tá aqui todo mundo. E nós temos 328 pessoas. E aí eu posso entrar aqui no random.org e botar aqui exatamente isso? 328, correto? Isso. Eu posso botar aqui no random.org? Correto? Quer que eu clique agora, Jonathan? A musiquinha já atualizou. É pegar mais um cupom. Virou gold agora. Aí, ó. Não, calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí que é sem crocodilagem. Preconceito com os leads. Porque o lead tá lá. Eu só quero ajudar. Não, o lead... O lead tá lá. Exato. O lead não tem. E quem está doando essa placa sou eu. É o André. Essa placa não tem garantia. Essa placa não tem nota fiscal. Eu vou dar essa placa de presente pra alguém. Essa placa não tem nada a ver comigo nem com a chipiagem. Se essa placa estragar daqui uma semana, foda-se. Eu estou te dando ela. Sacou? E agora? Será que isso vai acontecer uma vez por semana? Será que isso vai acontecer uma vez por mês? Eu tenho uma coisa parada lá que me incomoda. Já viu lá em casa quando eu faço live? É. Já viu lá em casa quando eu faço live? Tem um monte de hardware e coisa da lá. Tem um monte de microfone, um monte de coisa da lá. Eu tenho umas coisas ali paradas. Talvez eu faça isso. Talvez eu faça isso. Aqui eu tenho a minha placa que eu trouxe aqui, ó. Talvez eu faça isso. Deixa eu botar aqui em fotel. Eu tenho uma minha aqui, ó. Na minha época que eu ganhei, ó. Paradinha ali, ó. Quem sabe eu vou fazer isso aí também, né? Vou mudar pro meu irmão, vou fazer aqui também, não sei. Vinte reais. Agora é trezentos e trinta e cinco. Foi isso? Trezentos e trinta e cinco, é. Bom. Assim. Ah, cara. Agora atualizou. Olha o Fujimori. Olha o Fujimori. Já atualizou agora, né? Olha o Fujimori enchendo meu saco aqui, cara. Três, três, nove. Fechou? Vou fazer agora. Vou fazer agora. Deu mais um ali já. Ah, velho. Para. Vai ficar cinco horas. Não, 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 não. Parou, parou. Dá um tempo, dá um tempo aí. Até dois minutos. Um minuto vai ser o... Até o quarenta e cinco, galera. Até quinze pras três. É o que quem quiser... Não, 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 não. Assim. Eu nem deveria estar colocando aqui. Eu nem deveria estar colocando aqui. Ah, velho. Vai dar um tempo, senão não vai parar. Até quinze pras três, só. Fechou então, pessoal. Lembrando que essa placa é minha. É minha. E se eu mandá-la para a tua casa... Ela está funcionando. Sim. Ela está funcionando. Se eu mandá-la para a sua casa e ela estragar em uma semana, eu não estou nem aí. Você pega ela e você joga ela fora. Essa é a placa do André. Não quero ver ninguém enchendo meu saco. Eu vou te dar essa placa. Entendeu? Eu vou te dar essa placa. Olha, o STGamer atualizou ali agora. Ah, velho. Ah, ST. Que tier que ele era agora, mano? Que tier que ele era, será? STGamer tudo junto, né? Ah, ele não... Ah, ele era Flock Elite. Por isso que ele não está aqui. Ah, velho. Ah, velho. Vai só criar ali, ali. E o outro por cima já. Pera aí, pera aí. Ali é 100 FPS, é 3, né? 3 Sneak. É 100 de... É 100 de... É 100 de nada mesmo. E o Silvio aí já acabou. Acabou o tempo. Show. Acabou o tempo. Acabou o tempo. Foi 358, né? Uhum. 358. Está aqui. Está todo mundo aqui, ó. Salve, Zé. Uns eu botei... Uns eu botei 1. Uns eu botei peso 1, peso 2 e peso 5. Tá? Por quê? Porque eu quero. Porque eu posso. Porque a placa é minha. Você acredita nas regras. Porque a placa é minha. Entendeu? Ó, Vinícius. Vinícius é o último aqui, ó. Deu. Acabou. Depois... Depois, senão os caras vão virar membro só nas lives. Aí nunca mais vão virar membro. 359. Correto? Isso. 359. 359. Foi. Posso pôr? Tu que sabe. É teu seguro. Não, é minha. É minha a placa. Olha os caras falando eu, eu, eu. Tu que manda. Foi. 221. 221. Quem será o... Jonathan Bonetti. Aê. Cara, olha quem ganhou a porra da placa, velho. Ele vai... Ele não vai querer, né? Não, ele não vai querer. Ele não vai querer. Deixa eu falar pra ele. Já manda com ele, daí ele faz de novo. Deixa eu falar pra ele aqui. Deixa eu falar com ele. Não, pera aí. Calma, calma, calma. Vamos ver se ele vai... Vamos ver se ele vai falar aqui, cara. Fala, André. Tudo certo, cara? Tô... Tava pegando aqui uma placa, uma 970, pra... Peguei o nome dos membros, botei no Excel ali. E fui... Fui dar de presente pra alguns dos membros. Uma 970 aí, veja a híbrida, tá? E adivinha quem ganhou, cara? Puta, que pariu, cara. Tu não tá olhando a live, né, meu? Tu não tá olhando, né? Vamos ver se ele vai responder. Olha onde é que ele tá. Ele não vai me responder. É, vai voltar essa semana que vem, velho. Ele mandou ontem pra mim, ó. Ele mandou ontem pra mim. Vem pra cá, Gaúcho. Esse é o feriado que começou bem antecipado, hein? É, velho. O feriado começou antecipado, cara. Mas, ó, eu fiquei feliz porque... Eu tava torcendo pra que ganhasse alguém que já participou da live, que acompanhe e tal. E o André Henrique, ele é membro aqui desde que vocês sejam membro, cara. É a melhor camiseta do Flamengo. Ó, vamos mandar pra... Vamos ver. Se o... Se o... O André Henrique, pra quem não sabe, ele tem... 20 placas de vídeo. Tudo RTX 3000. Ou mais. Ou... Ele tem mais placa que eu. Ele tem mais placa que eu. Mas vamos ver. Vamos ver. É a placa dele. A placa é dele, eu vou mandar pra ele. É um grande... Se caso ele não quiser, ele vai sortear depois de novo pra alguém. Não vou sortear. Vou doar. Porque sorteio envolve impostos na Receita Federal que eu não tô com a gente pagar. Você tá doando, né? Eu estou doando. Eu estou fazendo a doação. Então... Eu estou fazendo a doação. Eu estou fazendo a doação.